E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na hora, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Ontem eu tava de boa vendo a live do Arthur e do Flakes e jogando um Clash Royale quando de repente apareceu uma coisa muito legal. O seguinte, vocês tão vendo aí na tela, eu tava jogando aí o grande desafio e eu consegui ganhar 7 vitórias somente, não deu pra ganhar o torneio. E eu comecei a abrir o baú com essas cartas que eu ganhei nesse desafio, grande desafio. E aí eu fui abrindo quando de repente aconteceu uma coisa muito legal. Olhem aí na tela, rapaziada, eu ganhei grátis, totalmente grátis, o Tornado. Isso mesmo, a mais nova carta do Clash Royale. O que significa que novamente eu não tenho mais nenhuma carta a ganhar ainda. Eu já estou com todas as cartas disponíveis do Clash Royale. E eu queria saber como é jogar com esse Tornado. Pô, eu brinquei um pouco lá na versão do Desenvolvedor. Deu pra brincar um pouquinho, mas não é assim, não é jogando valendo, né, rapaziada. Então eu abri, eu falei, meu... Ainda fiquei na expectativa que eu falei, meu, capaz de vir uma lendária aqui no final. Na hora que veio a época do Gole, eu falei, nossa! Mas aí eu abri e não veio a lendária. Bom, vamos lá, voltando ao assunto. Aí eu quis saber como é jogar com o Tornado. Valendo, né, rapaziada. Eu falei, meu, vamos no grande desafio novamente e vamos testar o Tornado. Eu já tinha jogado uma partida, já tinha ganho, mas aí tinha jogado com o meu deck, tava lá parado, porque foi ontem à noite. Aí hoje eu acordei e falei, vou testar. Então é o seguinte, eu coloquei ali no meu deck, no lugar do tronco. Aumentou um ali de Elixir, mas eu falei, vou testar e depois eu vejo, de repente, o que eu quero fazer. Eu não tirei ali a Lápide, porque eu posso, com a Lápide, puxar a tropa do cara pro meio. Bom, vocês vão ver direitinho qual é a estratégia aí com o Tornado, que pra mim é a carta mais troll que existe no Clash Royale até o momento, né, rapaziada. A gente nunca sabe. Bom, eu peguei primeiro esse cara aqui, ó, esse brother. Foi o primeiro cara que eu peguei pra poder batalhar. E aí eu comecei com uma estratégia normal. Veio ali na primeira mão o Golem. Então eu coloquei o Golem e falei, meu, vou colocar a Lápide lá atrás. Mas ele colocou os esqueletos dele, né. Então eu queimei todos eles com o choque. E aí sim eu soltei o meu bebê dragão, né, rapaziada. Então a estratégia tava tudo indo bem. Ele colocou ali atrás um príncipe. E aí eu falei, pô, então tá tranquilo, porque o meu baby dragon e as minhas arqueirinhas destroem tranquilamente a bruxa e o príncipe dele antes do meu Golem morrer totalmente. Então eu falei, meu, essa torre praticamente já era. Caiu. E realmente caiu, vocês viram aí. Já foi pro saco a primeira torre. E aí eu tava na vantagem, porque eu não tinha tomado dano nenhum e eu já tinha derrubado a outra torre dele, a torre da esquerda. E aí eu tentei fazer a estratégia que eu falei que... Por que que eu não tirei a lápide? A lápide a gente coloca lá no meio. E vocês vão ver... Não vai ver nessa daqui, porque o cara depois ramelou, você vai ver. Mas você vai ver a estratégia que dá pra fazer. Você coloca a lápide lá no meio. E aí com um tornado, na hora que ele coloca a tropa dele, você puxa a tropa dele pro meio, mais pra dentro, do meio das duas torres laterais. E aí o que acontece? Ele toma dano, a tropa toma dano das duas torres. Dependendo do que acontecer, você consegue ainda ativar a torre do rei. A sua própria torre do rei por conta do tornado. Vocês viram que ele desistiu. Ele abriu mão, esse adversário abriu mão da batalha, porque ele viu que já tava perdido. Então eu consegui derrubar rapidamente ali. Ele até saiu no final da partida. Eu consegui derrubar rapidamente a terceira coroa dele. E aí eu falei, meu, foi muito rápido. Vamos pra uma outra um pouco mais sério. E vamos ver se dá pra ganhar. Vamos ver como que é. Tava com duas vitórias ali. Falei, vamos pra mais uma e vamos ver como vai ser. E aí, cara, eu fui. E pra minha surpresa foi muito top. Eu consegui utilizar o tornado em todos os momentos que eu queria utilizar. De todas as formas. Ele começou ali com o gigante. Eu coloquei a minha lápide pra puxar o gigante. E aí ele colocou os esqueletos. Eu queimei novamente com o choque. Funciona muito bem pra isso. Coloquei minhas arqueirinhas. Então o gigante ali praticamente vai cair fora. Vai perder ali o gigante. Ele jogou o barril de goblins aqui. Como o dragão eu me defendi. E tomei pouco dano na torre. Então eu consegui ali me defender até que relativamente bem. Ele colocou ali a horda de servos e o que eu fiz. Coloquei o tornado, mano. Ele jogou ainda a fúria pra tentar deixar os servos mais fortes e destruir minha torre. Eu trolei ele com o custo de 5 da horda de servos. Mais 2 da fúria. Ele perdeu 7. E eu com 3 me defendi dele tranquilamente. Sem dar a tomar dano ali na minha torre praticamente. E aí eu contra-ataquei com o meu golem do lado direito. Na sequência ele colocou ali o dragão infernal e os esqueletos. Eu com choque queimei os esqueletos e ainda travei o dragão infernal dele. Mas ele foi muito inteligente. Ele jogou o barril de goblins aqui embaixo. Então eu tinha que me defender. Tomei um pequeno dano, mas tranquilo. E aí com um golem lá em cima eu consegui dar um pequeno dano até que destruísse totalmente a torre dele. Ele colocou ali a horda de servos. Aqui eu vacilei, eu devia ter colocado novamente o tornado. Eu coloquei o bebê dragão, não precisava. Era um elixir a mais aí de bobagem que eu perdi. Mas beleza. Mas tá tudo sob controle. Olha que legal agora o que eu falei pra vocês. Coloquei a lápide lá no meio e vou jogar meu tornado puxando o príncipe dele mais pro meio. Ele toma dano das duas torres e da lápide. E aí ó, já era. O príncipe dele some em 2 segundos, rapaziada. Essa é a estratégia que eu falei pra vocês. Ele colocou ali o dragão infernal. Eu travei com o choque e já meti o meu mega servo. Consegui destruir ele. Ele gastou fúria também ali. Então foi uma zica pra ele, danada. Ele colocou ali ó, o barril de goblins novamente. Eu com o bebê dragão novamente consegui me defender. Porque o bebê dragão mata muito mais fácil os goblins também. Porque eu já tinha utilizado o choque. E aí ele colocou ali ó, novamente gigante e servos. O servos foi pro saco pro bebê dragão. E aí o gigantinho tava ali ó. Coloquei de novo minha lápide. Queimei de novo com o choque. Tudo igual na defesa. Ele gastou fúria e perdeu fúria de novo. E aí novamente ele colocou ali ó, o príncipe dele. E foi pro saco novamente. E aí ele jogou os goblins. Eu meti tornado nos goblins mano. Ele quase derrubou minha torre, mas não derrubou. Consegui contra-atacar ali ó. E a torre dele vai cair. Caiu lá em cima já. Então cara, deu muito certo pra mim. Vocês viram que foi top. 10 segundos pra acabar. E agora é só trolação né rapaziada. Ele colocou ali de tudo. Fez de tudo. E eu colocando tornado. Olha, zoando com o tornado lá. Os esqueletos dele. Foi uma doideira rapaziada. O que eu sei é que foi muito top. Consegui trollar totalmente esse mano. Consegui deixar ele maluco de raiva. Certeza. E foi isso daí. Essa foi a primeira experiência que eu tive. Do tornado. Após ganhar essa carta. Ontem na madrugada. Então hoje de manhã já acordei. Já joguei. Falei, meu. Vou gravar ao vivo jogando. Porque vai ser muito engraçado. Certeza. Bom. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Um vídeo mais longo. Mas muito engraçado. Jogando aí. Mostrando pra vocês. Como funciona o tornado na prática. Beleza? Então é isso daí rapaziada. Espero que tenham curtido esse vídeo. Não me venham com papagaiadas. Esses dois vídeos aqui do canal. São os dois últimos vídeos. Se você não viu ainda. Essa é a hora de você colar e ver agora rapaziada. Essa bola com o meu logo. Clicou aqui. Você se inscreve na hora. Não perde mais nada. Fica ligeiro. Porque vai sair um vídeo muito top. Sobre furacão. Beleza? Então é isso daí rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Fui.